Manhã, manhã de manhã Mais de 60 crianças da escola municipal Antônio de Pado Amâncio, no bairro Jardim Orlândia, começaram a semana com uma atividade diferente, a apresentação de um espetáculo teatral. É algo diferente, é algo lúdico, gostoso e é cultura. Então é uma forma diferente também de aprendizado. As crianças se divertem, as crianças gostam e sem querer aprendem. Soldados! Marcha soldado, cabeça de papel! A gente optou por contos infantis porque acho que a formação e a sensibilização do público infantil é muito necessária nesse momento. Se a gente conseguir perceber que elas estão dentro da história junto com a gente, contando essa história junto com a gente, acho que vai ser o mais importante, esse envolvimento mesmo. O teatro nada mais é que o próprio livro, estimula a criança a querer aprender, a criança fica entusiasmada com aquilo que ela vê. E ela sente vontade de querer também voar no mundo da fantasia que o livro traz e que ela está vendo agora através do teatro. Foram três contos interpretados por cinco atores profissionais. Eles fizeram uma adaptação livre de três contos do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Primeiro a gente trabalha com o conto da roupa do rei, que acho que quase todo mundo já conhece, está no imaginário popular, um rei que usa uma roupa que não existe. A gente vai para a história da pequena vendedora de fósforos, que é a história de uma menina que mora nas ruas e acaba falecendo no meio da rua, de tanto abandono. E o terceiro do patinho feio, que é um conto também que todo mundo já está acostumado a ver por aí. A iniciativa é do projeto Varginha Arte Itinerante, apoiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O objetivo é proporcionar aos bairros de maior vulnerabilidade social de Varginha mais contato com a dramaturgia. Na verdade, o projeto Varginha Itinerante prevê a criação e a circulação de um setaco teatral pelos bairros de Varginha, promovendo a descentralização dos movimentos artísticos locais, tentando fazer um pouco esse caminho inverso, levar um pouco da arte para os bairros de Varginha, que geralmente precisam, ou porque às vezes é para facilitar o acesso das pessoas, né? E para os espaços públicos, porque o teatro é o lugar dos espaços públicos, né? Quando você leva para dentro de um teatro, você está deixando algumas pessoas de fora. Na rua, nas escolas, nas praças, a gente consegue trazer todo mundo para dentro dessa magia do teatro. Além das escolas municipais e estaduais, a magia do teatro, proporcionada pelo espetáculo Contos de Parede, vai ser apresentada em outros locais públicos, para ficar cada vez mais próximo das comunidades. Na próxima quinta-feira, dia 13, a peça será encenada para a comunidade do Jardim Corset 1, a partir das 3h30 da tarde, na quadra do bairro. No sábado, é a vez da Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Jardim do Sapo, no centro de Varginha, às 4h da tarde. A última apresentação é no domingo, dia 16, no Parque Centenário, às 2h da tarde.